Você quer se sentir confiante e preparado para atender um paciente nessa situação em exames de urgência e emergência? Se você tem dificuldade, eu tenho uma grande novidade para você. O Super Olão de Exames de Urgência e Emergência em Exames Radiológicos, onde você vai aprender novas habilidades, adquirir mais conhecimentos e, mais importante, adquirir confiança e também segurança na hora de realizar e atender um paciente nessa situação. Então, não perca mais tempo se sentindo inseguro ou até mesmo despreparado para uma situação como essa. Se inscreva agora mesmo no Super Olão de Exames de Urgência e Emergência e tenha confiança em qualquer situação, independentemente se o exame é no setor ou fora do setor de radiologia. Então, não perca tempo e invista hoje no seu futuro. Acesse já o site do Radiologando e se inscreva agora mesmo para o aulão. Eu te aguardo lá. Muitos de vocês perguntam se os cálculos que são utilizados na radiologia é muito difícil. Inclusive, muitos de vocês também perguntam se a matemática, a física ou até mesmo a química que é utilizado na radiologia é muito complicado de se aprender. Pois bem, neste vídeo eu vou te dizer exatamente os tipos de cálculos mais comuns que são utilizados na radiologia, tanto na parte teórica como também na parte prática, para que você possa entender melhor e saber quais são os tipos de cálculos que é aplicado na radiologia. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí para poder ajudar o nosso trabalho ainda mais. Lembrando que você também pode me seguir lá nas nossas redes sociais, tanto no arroba radiologando como também no arroba igorjuruprof, para que você possa acompanhar não só as postagens, as lives e também poder participar de pertinho comigo. Então, já segue lá para você não perder nenhuma. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? A primeira coisa que o aluno de radiologia pergunta quando começa o curso é se a matemática ou até mesmo a física é muito difícil, é muito complicado. Inclusive, nas lives que eu faço lá no Instagram, eu também comento sobre isso e também dou outras explicações acerca deste assunto. Mas, eu estou aqui hoje para vocês, neste vídeo, para dizer quais são os tipos de cálculos mais comuns que são utilizados na radiologia, que eu tenho certeza que depois desse vídeo, você vai ter uma visão totalmente diferente. E para os que já estão formados ou que já passaram da parte dos cálculos, deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência, porque eu quero saber. E claro, ajudar também os outros colegas a entender melhor sobre esses cálculos em relação à radiologia. Para começarmos, falar sobre radiologia e não falarmos sobre física ou até mesmo a matemática, incluindo a química, é quase que impossível. Afinal de contas, não só os radioisótopos, os radiofármacos e toda a questão em relação à radiação noionizante e ionizante tem como base explicativa os cálculos que são aplicados. Todo exame que é realizado com ou até mesmo sem contraste também é levado em consideração. Afinal de contas, é muito importante a gente saber exatamente como a gente vai realizar o exame e o porquê que a gente vai realizar. Então, para começarmos, eu gostaria aqui de trazer para vocês sobre o cálculo, a fórmula para calcular o KV. O KV, também conhecido como quilovoltagem, ele pode ser deduzido pela fórmula, onde a gente vai ter duas vezes a espessura do objeto a ser radiografado, mais K, que é a constante do aparelho. Aplicando essa fórmula direta, a gente vai conseguir identificar exatamente qual é a quantidade final de KV a ser utilizado em qualquer exame. inclusive, vai estar aparecendo aqui no cards para vocês, algum vídeo onde eu explico exatamente como aplicar esta fórmula. E daí resultado? Basicamente, basta a gente inserir os elementos, somar e depois multiplicar. No caso, multiplica duas vezes a espessura e depois soma com a constante do aparelho. Então, é teoricamente uma fórmula e praticamente também muito fácil de se aplicar. Afinal de contas, baseado nisso, a gente consegue não só definir o KV, mas também utilizar este valor para aplicar em outras fórmulas, tais como do do MAS e também do MA. E continuando com as nossas fórmulas, temos agora o cálculo do MAS, que é a miliamperagem vezes o tempo de exposição. A miliamperagem pode ser deduzida de acordo com os seguintes cálculos. Primeiro deles, se o exame for realizado dentro de bulking, a gente vai pegar o valor de KV e dividir por 2. Perceba que até agora eu estou falando sobre soma, sobre multiplicação, sobre divisão ou até mesmo subtração. Então, tecnicamente, que são as quatro operações básicas, e isso eu tenho certeza que qualquer pessoa que concluiu ali o ensino médio vai conseguir realizar. Então, para que você possa calcular o MAS quando o exame é realizado dentro de bulking, você vai pegar o valor do KV e dividir por 2, tá bom? Quando o exame for realizado fora de bulking, você vai pegar o valor do KV e vai dividir por 3. Ou seja, você vai dividir em partes maiores, exatamente devido à compensação de não termos a grade antidifusora. O uso ou não do bulking, ou grade potter bulking, ou grade antidifusora, vai interferir diretamente em relação à qualidade da imagem e a forma pelo qual a gente vai realizar. Então, basicamente, a gente consegue definir se o exame vai ser realizado dentro ou fora de bulking, se o objeto a ser radiografado possui no mínimo 10 centímetros ou mais de espessura. E a gente consegue medir a espessura com um espessômetro, onde também tem um vídeo aqui no canal onde eu explico os tipos de acessórios que mais são utilizados na radiologia. Está aparecendo aqui nos cards para vocês, ou então vou deixar aqui o link na descrição, tá bem? Além da fórmula 1 e da fórmula 2 para poder calcular o MAS, tem também a fórmula 3. Ou seja, existem 3 fórmulas para você calcular o MAS, 3 maneiras, 3 modos diferentes. E a terceira fórmula, o terceiro modo, é levando em consideração a constante miliamperimétrica de Marron, que é basicamente o CNN, que já existe uma tabela pronta sobre isso. Você não precisa imaginar quais são os valores a serem aplicados de acordo com a teoria de Marron, ou seja, para cada estrutura tem ali um valor estabelecido. E você simplesmente vai multiplicar para que você possa obter o valor exato a ser considerado ali em relação ao MAS. Então perceba que até agora a gente não tem muitas fórmulas no qual se preocupar. Até porque todas essas fórmulas podem ser realizadas por uma calculadora, e dependendo até mesmo de cabeça. E eu vou dar um exemplo para vocês. Pensa só comigo. Se, por exemplo, você vai realizar uma radiografia das mãos, e essa distância que você vai colocar entre o aparelho, o equipamento e o objeto, que é as mãos, é de 1 metro. Você vai aplicar aí aproximadamente, digamos que 45 de KV, levando em consideração a estrutura e também a constante do aparelho. 45 de KV é a quantidade ali ideal para você realizar uma radiografia das mãos em PA a 1 metro. Aí eu te pergunto. Agora é a hora de usar a lógica, que também está inserida no contexto da matemática. Se você, porventura, em vez de 1 metro, colocar 1 metro e 20, você vai aumentar ou vai diminuir o KV? Se você respondeu que vai aumentar o KV, a sua resposta está correta. Afinal de contas, quanto mais distante o equipamento ficar em relação ao paciente, mais energia eu vou precisar para poder alcançar o objeto e produzir a imagem. Se, porventura, essa distância é menor, tecnicamente, tantos valores de KV e MAS também vão ser menores. Ou seja, é uma razão diretamente proporcional. Se eu aumento a minha distância, eu tenho que aumentar os meus fatores técnicos KV e ou MAS. Porque, em alguns casos, você aumenta o KV, em alguns casos você aumenta o MAS, em alguns casos você aumenta o KV e o MAS. Só que a orientação é que a gente sempre aumente o KV. Porque se a gente aumentar o MAS, a gente vai, basicamente, aumentar a dose de radiação a ser entregue no paciente. Essas fórmulas que eu acabei de falar para vocês, muitas vezes, na teoria, inicialmente vai se tornar complicado porque é algo que você nunca estudou. Mas com um pouco de prática e, claro, um aperfeiçoamento, você vai conseguir entender tranquilamente. Da mesma forma que eu estou aqui explicando para vocês. Além destas fórmulas, existem outras também, mais específicas, que são utilizadas em outras áreas. Como, por exemplo, na medicina nuclear, na radiologia industrial ou até mesmo na radioterapia, que é o cálculo sobre o decaimento radioativo. O cálculo sobre o decaimento radioativo leva em consideração a atividade inicial para poder identificarmos a atividade final de uma fonte radioativa. Ou até mesmo, além de identificar o seu tempo de meia-vida, para que a gente possa identificar alguns elementos que possam ser característicos de determinado tipo de elemento radioativo. E sabemos que na radiologia existem diversos tipos de elementos que são utilizados com a finalidade de diagnóstico e também uma finalidade terapêutica, como no caso da radioterapia. Levando em consideração, basicamente, o cobalto-60 e também o césio-137. Agora, claro, existem vários outros tipos de radioterapia que podem ser utilizados. Cada um vai depender em relação à sua aplicação, ok? E aí, o que você achou deste vídeo? Você tem aí alguma dúvida, alguma pergunta ou surgiu alguma curiosidade? Claro, se você ainda tem essa dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder, tá certo? E não esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações. E lembrando que estão abertas vagas para a próxima turma do Super Aulão de Exames de Urgência e Emergência, que você não pode perder. Para você obter mais informações, acesse aqui o site que vai estar aqui na descrição ou o site do Radiologando, www.radiologando.com.br. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Enquanto que você, então, no próximo vídeo, na próxima live ou, quem sabe, na próxima postagem. Bons estudos e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho